Esse, esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento que a mulher ficou içada Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Taca tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca tcheca, tcheca, taca Taca xereca na pique não para Taca tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca tcheca, tcheca, taca Taca xereca na pique não para Chega no palo, ela via assuntada Cada via vai que grana sem dó Quer ter nessa o cara tá safada Taca tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca tcheca, tcheca, taca Vamos rolar a vida, chega pra cá, mulher Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou te botar minha piroca, roliza Tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou te botar minha piroca, roliza Tu vem com a buzeta e começa a sentar Cacete, caralho Cacete, caralho Vai rebolando a xereca, menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho Cacete, caralho Vai rebolando a xereca, menina Na minha piroca de cima pra baixo O GW tá cantando Vai, mulher tá gostosão O Jucuro tá comendo E ela faz a posição Flee que é só na xereca, garota Na piroca do teu baritão Flee que é só na xereca, garota Na piroca do teu baritão Na filipique, na filha safada Tá gostoso no Paranão Flee que é só na xereca, garota Na piroca do teu baritão Ai, ai, xerequinha Ai, ai, é que tá bom Ai, ai, xerequinha Ai, ai, é que tá bom Flee que é só na xereca, garota Na piroca do teu baritão Flee que é só na xereca, garota Na piroca do teu baritão Esse é o momento pra mulher ficar safada, esse é o momento que a mulher ficou içada Hoje é a tropa que vai te chamar, e você vem rebolando safada Taca tcheca, tcheca, taca, taca tcheca, taca xereca na pique não para Taca tcheca, tcheca, taca, taca xereca na pique não para Chega no palo, a novinha assuntada, a novinha vem que roube sem dó Perto nessa o cara tá safada Taca tcheca, taca, taca tcheca, taca tcheca, taca xereca, taca xereca, taca Vamos rolar a vida, chega pra cá a mulher Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar minha piroca, roliça, tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar minha piroca, roliça, tu vem com a buzeta e começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xereca menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xereca menina na minha piroca de cima pra baixo O GW tá cantando, vai mulher tá gostosão O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Fliquice só na xereca garota, na piroca do teu baritão Fliquice só na xereca garota, na piroca do teu baritão Da Filipe que na via safada, tá gostoso no Paranão Fliquice só na xereca garota, na piroca do teu baritão Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Fliquice só na xereca garota, na piroca do teu baritão Fliquice só na xereca garota, na piroca do teu baritão Fliquice só na piroca do teu baritão Fliquice só na xereca garota, na piroca do teu baritão Fliquice só na xereca garota, na piroca do teu baritão Obrigado.